Transcrição e Legendas Pedro Negri E não ganha dinheiro aqui não? Eu sei, só que essa é uma puta oportunidade, cara Tá fudido, ou fica aqui ou tá fora do meu negócio? Eu até quero, mas não posso É, eu não ligo se você não pode, você disse que vai fazer É, só que eu não vou Kou, a puta merda, se sair não volta Um homem tem que fazer o que tem que fazer Limpa a merda que fez e cai fora daqui Beleza, demorou Escroto